Olá, boa tarde. O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, pediu ao Supremo Tribunal Federal que abra um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por violação de sigilo e obstrução de justiça. Dias antes de ser preso, o ex-ministro Milton Ribeiro contou à filha que recebeu um telefonema de Bolsonaro. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? No mesmo dia em que o ex-ministro conversou com a filha, Bolsonaro estava na Cúpula das Américas, acompanhado pelo ministro da Justiça, responsável pela Polícia Federal. Milton Ribeiro é investigado, por suposto envolvimento, um esquema de corrupção dentro do MEC. No Rio, um casal de idosos foi morto a facadas num apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul. E ainda, a polícia da Noruega classifica como ato terrorista o ataque que matou duas pessoas em um bargueio em Osno. Manifestantes protestam pelos Estados Unidos contra a decisão da Suprema Corte que derrubou o direito ao aborto no país. Aqui no Brasil, as comemorações de São João se estendem por um fim de semana em cidades do interior do Nordeste. O Jornal Hoje está começando agora. O Jornal Hoje está começando por um fim de semana.